Primeiro, eu vou dizer quem eu sou. Eu trabalho como um X desde 2005, vai dar 10 anos, antes de ter isso. Então eu trabalhei em consultoria, agência, portal, no grande banco brasileiro. E aí, um certo momento da minha vida, lá por 2012, eu amei um cachorro, esse é o gato. E aí eu comecei a repensar. Aí eu comecei a repensar a minha vida toda e tal, então eu virei frila, barra consultora, barra uma empresa. Eu estou em algum lugar dessa rua que é assim, e hoje, dependendo do projeto, eu me coloco como uma coisa ou como outra. E aí, como consultora, como eu nunca tenho dentro do cliente ou dentro da equipe, com a qual eu vou trabalhar, eu sempre tenho uma dificuldade de me comunicar e de fazer o cliente se envolver no processo. Não sei se alguém já trabalha com consultoria, mas esse é mais um projeto, monta o relatorizão, entrega o tempo para Deus, e não sabe o que acontece depois. Você não vê se a pessoa aplicou, se funcionou, se a métrica deu certo, nada. Então é sempre um desafio para a gente, até de entender o que o cliente quer, e de explicar para ele uma coisa que vai funcionar bastante depois. Tem muito cliente que mal vai assistir pesquisa que a gente faz, ou que não se interessa pelo meio, só quer ver o resultado final. Então, nesse projeto, eu tentei fazer uma coisa diferente. Geralmente, eles vêm pedindo o Airframe, né? Aí, ah, legal, você faz o Airframe e eu faço? Eu faço isso também. Mas eu faço um monte de coisa antes. E o ideal é que a gente não faça só o Airframe. Não morreu o Airframe, né gente? Continua existindo. Mas ele é só uma pequena parte do processo. Então, esse aqui é um estudo de caso, né? Eu trabalhei com o Hospital Albert Einstein, que é do Brasil deve conhecer. Vou falar o que é o Einstein. É o Einstein. E esse aqui é um grande hospital do Brasil, é referência, é super rico, super fino. Todas as celebridades vão ter filhos lá. Enfim, é super importante. E ele tem uma área de ensino e pesquisa que tem faculdade de enfermagem, vai ter de medicina. Não sei se eu podia falar, mas vai ter faculdade de medicina, tem cursos profissionalizantes, tem várias coisas lá. E aí, eles tinham muita coisa lá e precisavam organizar isso. O brief do cliente foi mais ou menos esse. Esse é o brief bonitinho. Mas, na prática, o que eles queriam é transformar o site num índice. Porque eles tinham um catálogo, bem confuso. Cada área montava o curso no site como queria, como geralmente acontece. Cada área curia de uma coisa e monta a apresentação do curso dela de um jeito ou de outro. Então, ele queria aumentar a conversão do site e organizar os cursos de forma mais relevante. E aí, eu tinha feito um keynote com vários efeitos. Perdi isso. Não é tudo bem. Então, o que eu fiz foi um mês de investigação de trabalho antes de chegar no Airframe. Eles toparam isso. Foi legal. Não ficaram muito ansiosos pra ver o Airframe de cara. Então, tá meio ruim de ver, né? Vou dizer o que são cada um dos cachinhos. Primeiro, eu fiz análise do site atual. Aquela coisa que a gente faz, análise especialista, pra ver o que tem. Estou falando rápido. Estou bem. É. Fiz o análise do site atual. Depois, levantamento de conteúdo. Fiz um benchmark da concorrência também. Depois teve uma etapa de teste de desabilidade com um pouquinho de entrevista também, pra entender as pessoas. Teve entrevistas com os stakeholders, que eram as pessoas que dentro do Airframe que cuidavam dos cursos, cuidavam do marketing, de várias coisas que eram importantes. Também fiz uma coisa que era análise de comentários do site. Vou dar um exemplo disso. E fui à central de atendimento ficar ouvindo o que as pessoas falavam, conversar com os atendentes pra ver quais eram as principais dúvidas e tal. Aí eu fiz um monte de coisa. Eu tinha muito material sobre isso. Tinha vários vídeos, várias anotações e tal. E aí, aqui só. Bom, você quer um vídeozinho sobre o exercício que rolou nas entrevistas, nos testes, pra pessoas montarem o que era importante pra elas? Como é que era o fluxo de compra de um... compra não. De inscrição num curso, né? E aí, o site tinha um monte de comentários. Era um site meio montado como blog, e aí tem caixa de comentário embaixo. Mas a pessoa não comenta. Ele usava pra dúvida. E aí, perguntava, ah, esse curso pode ser pra enfermeira? Esse curso pode ser pra quem tá na faculdade? Esse tipo de coisa. E aí, eu olhei todos os comentários de todas as páginas de curso, cataloguei e... pra definir que tipo de dúvida que tava rolando. Então, foi uma informação super fácil de obter, porque eu tava lá. Não sei pedir pra ninguém. Deu um trabalhinho meio de estagiário pra fazer. No caso, tem uma entrevista. Mas foi bastante útil. É até divertido. E aí, eu queria... A gente queria que o Einstein soubesse que a gente fez isso tudo. A equipe de design do Einstein, eu... A gente queria mostrar isso tudo, mas a gente não tinha tempo pra passar por todas as etapas. A gente tinha muita informação. E a gente tava lidando com gente que ia receber isso, que é médico, né? O tempo é muito valioso, né gente? Então, você não pode ficar enrolando. Eu não podia ficar horas apresentando os resultados. Aí... Então, como condensar isso tudo? E a ideia foi transformar isso tudo em princípios de design. Porque isso tudo nada mais é que uma investigação pra chegar em alguma coisa. E como eu não queria chegar direto no iframe, eu queria ter um consenso, ter um entendimento comum entre a gente, o cliente, as áreas. A ideia foi usar isso tudo pra criar princípios de design. E aqui é um parênteses sobre o princípio de design, só pra falar sobre isso. Tem vários tipos de princípios de design dentro do DITER. Que são esses princípios supergerais, incríveis, pro design em geral. Tem princípios de design do Google. Esse aqui é o prédio do Google, o LinkedIn, o Google. E tem esse princípio que a gente conhece, que é a foto do usuário, o resto vem atrás, que não foi existido. E também serve pra quase todas as situações do universo. E aí você tem também alguns princípios um pouco mais específicos. Esse é um princípio do Android, que ele fala, decida por mim, mas me deixe ter a palavra final. Se a gente pensar um pouquinho, não sei se serve tão bem pro iPhone, sinceramente. É mais de Android, porque no iPhone eu uso os dois. E eu não sinto que eu tenha a palavra final no Max. Eles têm. Eles sabem por mim. Totalmente. Então, esse já é um pouco mais específico. A gente não consegue aplicar pra todo mundo. O Luke Robleski, ele é o cara do mobile first, dos formulários. É um cara bem bonitinho e legal. E aí eu vi um artigo dele, que ele fala assim, muitas equipes querem criar princípios pros clientes, pros projetos, mas acabam caindo na armadilha de colocar fácil de usar, usuário primeiro e tal. Mas não adianta, isso é carne de vaca. Tudo deveria ser fácil de usar, usuário primeiro e tal. Você tem que criar uma coisa específica pro objetivo do seu projeto e do seu cliente, pra isso funcionar dentro do seu projeto. Então, se a gente colocar os princípios que eu falei, a gente tem do mais geral, do mais específico. O Dieter tá ali, o Google tá aqui. O Android tá mais ou menos aqui. Não é muito exato isso. E os princípios bruais estão na pontinha do iceberg, no ponto de cabeça aqui. E eram bem específicos. Pra aquele projeto, naquele momento, era o que valia. É claro que o princípio pode durar mais rápido, né? Pode ser usado depois e tal. Mas foi pensado pra esse momento bruais e pra esse projeto. Então, princípio... Esses eram os princípios. Esses eram os princípios pro Einstein. Não vou entrar em cada um deles, mas a ideia é que a gente chegou em sete coisas pra resumir tudo que tinha rolado até então. Não adianta se você fizer vinte e cinco princípios. Porque ninguém vai lembrar, ninguém vai prestar atenção. Então, eu cheguei no número sete. Infelizmente, foi um número ímpar, que eu não gosto muito. Não forcei pra isso. Eu queria chegar em dez pra ficar mais bonito, mas sete. Acho um bom vídeo também. Eu vou detalhar um dos princípios aqui. Por exemplo, eu não vou mostrar muito a tela aqui, porque é um projeto que tá em andamento, não faz sentido e tal. Então, eu vou mostrar mais informações diante. Mas o Einstein tinha um problema que, como eu falei, cada área de cada curso fazia a página de uma forma, do jeito que eles achavam relevante pra eles. E não tinha um padrão. Muita gente tinha dúvidas, chegava na página do curso e não entendia se ele podia fazer, se ele tinha que ter especialização em alguma área pra fazer, quando vai ser. Tipo, coisas bem básicas. Eles tinham dúvidas. Colocavam isso no comentário e tal. Então, o primeiro princípio é isso. O que é pra quem... Primeiro, o quarto. O que é pra quem, quanto e quando. O princípio é destacar informações importantes que afetam a decisão. É besta? É meio besta. É meio óbvio. Mas era importante colocar isso como princípio pra gente ter em mente, pro cliente ter em mente de que isso é importante. Porque, pelo site atual, não estava mandado a homem. E aí, além de criar, colocar o textinho do princípio, eu usei as informações anteriores do projeto todo como forma de argumentar. Então, por exemplo, aqui tinha... No site atual, as pessoas não encontram informações básicas como o valor. De onde eu tirei isso? Aqui tinha um print do teste de desabilidade, tinha a cara da pessoa sofrendo com a situação, tinha um vídeo dela procurando uma certa informação. Aqui a pessoa reclamando sobre isso. Também tinha informação que reforçava isso nos comentários, ó. Tinha muita gente comentando no site, perguntando qual que era o valor, que era a pergunta mais frequente nas páginas de aumento, a pessoa não sabia o preço. E não era mais uma coisa estratégica. Porque eu conversei com as áreas, na frente, vocês querem esconder o preço? Não, não queremos. Eu simplesmente não, pagamente. Ele tinha uma outra dúvida. Aí, nos comentários do site, tinha muita dúvida sobre pré-requisito, público-alvo, próximas turmas, se existe esse curso online. Então, tinha muita informação que eles já tinham, que era simples, e bastava colocar na página que não estava aparecendo. Então, aqui eu usei comentários, tinha uma central de atendimento, também chegava a mesma coisa. Gente que via o site, estava lá no site na hora, mas ligava para perguntar uma coisa mega básica. E aí, eu usei informações também do benchmark que eu tinha feito, material da concorrência, para os sites concorrentes. Às vezes não é concorrente direto, mas é uma referência, por ser de curso, de educação, alguma coisa assim. Então, eu mostrei, olha, isso aqui é uma boa referência. Sempre tem uma caixinha que repete a informação importante e objetiva, e a pessoa sempre vai buscar essa informação na mesma área. E, por fim, a recomendação, baseada no princípio, era agrupar as informações objetivas que afetam a decisão da pessoa, para ver se ela quer ou não fazer aquele curso, e uma área só. E o efeito esperado era que a pessoa compre mais no site, ligue menos e comente menos, e coluindo a página com um monte de perguntas. Só para comentar de novo, acho que eu já falei isso. Mas aqui, como que a gente usou cada uma das etapas para construir o princípio. Foi teste de usabilidade, análise de origem. Aqui foi a análise dos comentários. De novo, análise dos comentários, a visão central e informação da concorrência. Aqui, neste exemplo, não teve nada de entrevista com stakeholders, mas estava meio implícito, porque eu sabia que isso ia acontecer, isso era possível de fazer, porque eu tinha falado com eles. Se eu não tivesse falado com eles e se eu soubesse que é impossível mostrar o preço, eu não ia sugerir esse tipo de coisa, mas está aqui implícito. E aí, assim, esse projeto foi bem longo, eu fiquei um tempo investigando, eles foram bem pacientes até. E conseguir fazer um monte de coisa, entrevista, teste e tal. Mas você tem que usar o que você tem. Às vezes você não consegue fazer isso tudo, mas tem muita informação que você pode usar para construir esses princípios. Informação da concorrência está aí, você pode olhar sempre, fazer um brumar. Médico, objetivo, você tem que pedir para o cliente, mas não é muito difícil para conseguir. Tem essas informações do usuário que estão disponíveis aí, você não precisa fazer um teste para chegar nisso. A questão da central de atendimento, e lá, eu vi, é muito bacana, é muito interessante, você descobre muita coisa, e é quase custo zero. Você só tem que ficar lá uns dias, ou um dia, ouvindo um pouquinho, e é bem engraçado até. Os comentários do site foram uma boa sacada, deu um trabalho, bem mante de fazer, mas foi bem bacana, porque me deu uma métrica bem grande do que estava de dúvida. E é legal porque a pessoa comentava na página que ela estava vendo, então eu sabia que a dúvida era daquela página. Às vezes as pessoas confundiam fazer de outras páginas também, mas era bem bacana, era como se a pessoa estivesse comentando sobre aquilo que estava ali. O que mais? Você pode usar o resultado de pesquisa que você fez, e você pode usar o resultado de pesquisa que outra pessoa fez, que é de um componente, ou de uma área populata, isso tudo está bastante útil e pode ajudar na sua documentação. Ah, só uma adendo. Eu não usei métricas, minha ideia de não usar métricas do site, mas o site estava bem mal tagueado, e aí eu não confiei nas métricas do site. Por fim, o princípio de design foi desse projeto, e eu estou tentando usar em outros projetos também, porque é uma forma bem simples e concisa de conversar um conhecimento sobre um assunto. porque acumulei muita coisa e eu queria passar isso para o limite. E isso foi também importante para alinhar a expectativa. Então, eu apresentei o princípio antes de desenhar qualquer coisa. Eu mostrei para ela, esses são os princípios. Vocês concordam? É isso mesmo? É isso que vocês querem para o site? É? Ah, então eu vou desenhar. E aí no meu olho em frente, em Olhe-se, aqui está de acordo com esse princípio, essa caixinha está de acordo com outro princípio e tal. Se eles discordassem nesse momento, talvez eles não discordassem. Aí a gente já revê, enfim, trabalhar os princípios para depois sair desenhando. É, e é isso que eu falei, né? Você pode combinar que a gente tem que entrar de acordo sobre os princípios antes de desenhar. Eu acho que foi uma boa decisão essa. Eu estava lidando com um cliente que era um pouco confuso, porque tinha várias áreas envolvidas. Todo mundo queria palpitar, nem todas concordavam. Cada um queria seu espacinho no site. Então, criar esse acordo foi importante para não ter muito retrabalho daquilo. E, acho que é isso. Eu queria agradecer a equipe do Einstein, porque eles foram bem poucos, me ajudaram bastante. Acho que não tem ninguém aqui. Mas, me ajudaram bastante. Só vou colocar minha URL aqui rapidinho. E é isso. Obrigado.